Boa, agora é sobre isso, eu tô toda trabalhada no verde, verde de esperança, vem, vem, vem só coisas boas, até pegar aqui, né, uma energia solar, amo, é sobre, que era, ainda estava sumidinha, mas agora eu vou começar aqui, ó, pau, pau com vocês. Eu dormi um nada hoje, dormi duas horinhas, fui ver casa já, fui, nossa, resolveu um monte de coisa, resolvi minha mudança, amanhã eu já me mudo, então vai ser bem loucura total. Gostaram do cabelinho também? Gente, a Amanda foi pro cruzeiro e perdeu tudo, até a dignidade, maquiagem e tudo. A dignidade, no primeiro dia eu já não tinha mais, maquiagem, meu terço foi roubado, meu kit todinho de maquiagem foi roubado, pincel, tudo. Pobre, não tenho dinheiro de paz, menina. Pobre, não tenho dinheiro de paz. Pobre, não tenho dinheiro de paz. Obrigado.